O que ainda não é suficiente, é o que o pessoal falou, é o mínimo para a gente manter nossos funcionários, manter a coisa funcionando. E muita gente, muito lojista, principalmente os pequenos, com um desespero muito grande, né, porque vê as contas chegando e depois de um ano praticamente, né, de pandemia, onde já acabaram todas as reservas. Então é preciso funcionar pelo menos um pouco para que a coisa continue, a economia continue rodando. E qual vai ser a proposta? É o nosso pedido para o prefeito. Até nós ficamos muito satisfeitos com a solução que o prefeito colocou, que veio de encontro justamente a nossa sugestão. A nossa sugestão era abrir com escalonamento. A gente estava pensando no escalonamento de horário e ele pensou no escalonamento de dias. Eu acho que esse escalonamento de dias é interessante e inteligente, até porque facilita a fiscalização. Não. Quer dizer, aquele bairro que está fechado, é mais fácil da polícia chegar e fiscalizar e todo mundo tem que estar fechado mesmo. Acho que foi uma solução muito inteligente. Assim como uma outra medida que está sendo tomada, que é o escalonamento dos ônibus, que eu acredito também que pode gerar um bom resultado para a pandemia. Eu lembro bem que no ano passado, em julho do ano passado, quando nós fizemos todo esse movimento para a reabertura do comércio, o prefeito ainda era o prefeito antigo, o prefeito do Íris, e o pessoal tinha muito medo de abrir, explodir o número de casos e tal. Não foi o que aconteceu. Nós abrimos em julho do ano passado e fomos até o final do ano com o número de casos mais ou menos estável. Mas a gente está vivendo um outro momento também, né, Janora? Acho que é até complicado a gente comparar com o ano passado, porque no ano passado a gente não chegou na gravidade desse ano. Mas eu acho que você pontua um ponto importante. A prefeitura também está atenta a todas as áreas. É como o prefeito falou ontem, tem que ouvir todas as dores de todo mundo. A gente tem uma taxa de ocupação de leitos que não cai, mas a gente também tem o comércio sofrendo muito por outro lado. Então eu queria que você deixasse claro para a gente, de forma bem prática, O que vocês vão propor que é diferente do que já está previsto, essa abertura por três dias da semana? Nós já propusemos ontem, nós concordamos com o prefeito. Ah, então está tudo ok para vocês? Assim? Ficamos satisfeitos. Nós só fizemos mais dois pedidos. Nós ajustamos o horário por ele, que ele tinha proposto um horário, a gente fez um pequeno ajuste lá de horário, para funcionar das nove às dezessete. E fizemos o pedido que todos funcionem ao sábado, porque ao sábado, o movimento está um pouco menor no sábado, porque o funcionalismo já não trabalha, algumas pessoas de indústria não trabalham, então o movimento já está um pouco menor. Então o nosso pedido foi que todos pudessem trabalhar ao sábado e que acrescentasse mais um dia na semana, já que o horário vai ser um pouco mais reduzido de abertura, acrescentasse mais um dia na semana para todos. O prefeito ficou de analisar e nos dá uma resposta ainda hoje. E como é que ficou acordado entre comerciantes, empresários e a prefeitura? Durante quantos dias vai funcionar dessa forma? Foi discutido isso ontem, nessa reunião? É, o prefeito falou que tem intenção de não fechar, se as coisas continuarem como então, não fechar, e se realmente a abertura do comércio não levar a elevação dos casos. Claro que a cada 14 dias ele vai fazer uma avaliação. Ficou ruim, ficamos inclusive de, semanalmente nós fazemos um ponto de situação, mas a cada 14 dias fazer uma reavaliação e conforme estivesse o momento, dava sequência ou pensava em novas situações. Ele sempre falando que não iria fechar mais, não iria ao lockdown, mas, sei lá, se tiver, o problema estiver maior, vamos fazer uma escala mais rígida, vamos pensar em alguma solução mais rígida, mas que não voltaria ao lockdown. Isso foi a fala do prefeito.